Olá meninas, o vídeo de hoje é uma resenha. Eu mostrei no vídeo de comprinhas, esse batom aqui, é o Super Stay da Maybelline. Então hoje eu vim mostrar pra vocês como ele funciona. Ele é um batom que diz que dura 24 horas na boca. Então, eu testei essa cor aqui, que é a Kipty Red, se eu não me engano. Mas eu comprei mais duas cores. Essas duas cores aqui. Eu mostrei essa daqui no vídeo, essa mais escura. Então, se vocês querem ver como foi a resenha, é só continuar assistindo ao vídeo. Então meninas, vamos começar. Bom, o batom é esse aqui. A cor, se eu não me engano, porque eu preciso de lente de aumento pra ler isso aqui, se eu não me engano, é Kipty Red. E aqui na embalagem, ele vem essa embalagem aqui, ó. E aqui está dizendo. Maybelline Super Stay 24 horas. Modo de usar. Passo 1. Aplique uma fina camada e espere dois minutos até secar. Passo 2. Aplicar o hidratante quantas vezes forem necessárias. E para retirar o produto, usar demaquilante à base de óleo. Não está dizendo que é um batom de longa duração. Então, vamos ver. Ele vem assim, ó. É tipo um gloss. A gente abre aqui. Ó. Como se fosse um gloss. Então, vamos passar. Ó. 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 Ele fica meio pegajoso na hora que ele começa a secar Fica colando Mas então vamos esperar 2 minutos até secar Pra depois passar o hidratante Então vamos esperar Tá colando Ó, já secou Agora vamos ao segundo passo Que diz que é esse aqui, ó Que vem encaixado aqui, a gente retira Aí vem tipo um glossinho também, ó Um batomzinho Esse aqui a gente aplica por cima Esse aqui diz pra aplicar quantas vezes você quiser Então a gente pode usar e abusar Acho que é pra na hora que a gente ficar falando A boca não ficar colando Os lábios não ficarem colando Porque ele fica meio assim Puxa, puxa Na hora que a gente começa a mexer a boca Ele cola um pouquinho Quando tá secando Então acho que isso aqui é justamente pra isso Pra deslizar Ardei Então Vamos fazer o teste aqui na mão Olha, gente Nada Só saiu o mesmo brilho do hidratante O batom não saiu nada Nada, nada, nada Deixa eu aproximar mais pra vocês verem Esse aqui, ó Esse aqui Acho que é pra dar um brilhinho também, né Ficar Uma coisa mais Clamurosa Esse aqui vai acabar primeiro que o gloss Então, meninas Realmente Funciona Porque Eu tô fazendo a resenha hoje Mas esse daqui Eu já usei na Beauty Fair Porque como era o dia todo Um tumulto Uma correria Você toda hora ficar parando pra retocar batom Não rolava Então Eu usei um dia Esse aqui E realmente Durou o dia todo O único lugar que eu acho que Começa a sair um pouquinho É na parte de dentro Aqui dos lábios, né Porque também é uma parte Que tá sempre úmida Então Consegui qualquer um Começa a soltar lá Na parte de dentro Mas O batom fica impecável Ele não sai mesmo Não sai Então Eu comprei Três cores Como eu já havia mostrado pra vocês No vídeo de comprinhas Vou mostrar aqui, ó Eu comprei essas três cores Tô fazendo A resenha só dessa cor Mas eu tirei Foto dessas duas cores Eu vou ver se eu consigo Colocar aqui no vídeo As fotos das três cores Pra vocês verem Comprei um degradê Comprei um mais claro Um meio avermelhado E um bem rosa Adorei Se vocês tiverem a oportunidade De comprar, compre Porque vale super a pena Então meninas Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei pra mim Inscreva-se no meu canal Me acompanhe nas redes sociais Aqui embaixo na caixa de informações Tem o link da minha página No Facebook Do meu Twitter Do meu Instagram Tá tudo lá É só vocês lá E dar uma conferida Eu quero aproveitar Pra mandar um beijo Pra três leitores Que são muito fofos E que me pediram Pra mandar um beijo No próximo vídeo Que é A Alice Maria Bittencourt Beijo Alice A Amanda Santana Damas Beijo Amanda E para o Guilherme Arneiro O Guilherme Eu conheci na Beauty Fair É um fofo ele Ele me reconheceu Eu veio pedir pra tirar foto Fiquei acho que Mais emocionada do que ele Porque eu não imaginava Que seria reconhecida Lá na Beauty Fair Então beijo Guilherme Pra você Então beijo meninas E até o próximo vídeo Tchau